Acesse lojabuscanimes.com e encontre tudo pra cultura otaku em só um lugar. Lembrando o cupom do desconto SOLO, site da descrição. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal PlayerSolo. E hoje nós vamos falar sobre as 10 lutas mais épicas do Naruto Uzumaki. Enfim, se mais de longe então, bora lá. E pra começarmos, vamos com Naruto vs Pain. Após o Pain derrotar o Jiraiya, sabendo que ele iria buscá-lo, o Naruto foi ao Monte Myobuku treinar com os sapos. Pra treinar a sua harmonização com a natureza, e assim adquiriu seu senjutsu ou modo sábio. E pra tentar acelerar o processo, e Naruto reunir a energia suficiente enquanto se movia, o Fukusaku tentou se fundir ao Uzumaki, mas graças a Kurama, todas as vezes, o processo falhou. Obrigando o Naruto a elaborar uma nova tática, utilizando seus clones. Enquanto isso, o Pain realizava os ataques à Konoha, derrotando até mesmo Kakashi, deixando a vila completamente vulnerável. Em certo momento, o Pain literalmente destrói completamente Konoha com apenas um jutsu, deixando todos devastados, inclusive a Sakura, que começa a chorar e implora pra que o Naruto apareça. É nesse momento que uma grande explosão de fumaça acontece, e o Naruto aparece na vila, e isso em seu modo sábio, junto com os sapos Fukasako, Gamaken, Gamahiro, Gamabunta e Gamachiki. E nessa luta, o Naruto Uzumaki demonstrou o quanto estava bastante poderoso, derrotando um dos Pains com apenas um Rasengan. E a luta foi extremamente competitiva, com o Naruto dando o seu máximo em todos os sentidos, tendo inclusive chegado a quase liberar a Kyuubi no processo. E essa luta foi fenomenal em todos os sentidos, tendo de bônus ainda a aparição do quarto Hokage para o Naruto. Mais uma e temos o Naruto vs Sasuke e a batalha final. Após os grandes acontecimentos da Quarta Guerra Ninja, o Sasuke chocou a todos a prender as bijus afirmando ser o ninja mais forte do mundo naquele momento. E apenas uma pessoa podia pará-lo, e é claro que era o Naruto Uzumaki. E os dois se enfrentaram literalmente na batalha de suas vidas, e era inevitável que os dois se enfrentassem no fim de tudo, Repetindo o local da sua primeira batalha, os dois se enfrentaram no Vale do Fim destruindo a Sintura ao seu redor com seus poderes. O Sasuke usou o seu sussano perfeito, enquanto o Naruto usou o modo Kurama ao máximo. O combate foi extremamente violento, e os dois usaram vários e vários jutsos para conter um ao outro, mostrando o quanto evoluíram. Ao final, depois de muito combate, os dois estavam praticamente sem chakra totalmente esgotados, e trocavam socos entre si. Até que por fim eles usaram as suas últimas gobras de chakra, para fazer um Rasengan em um Shidori e assim se chocando. O final é chocante quando vemos o Naruto e o Sasuke sem os seus braços, mas com o Sasuke afirmando que finalmente havia perdido para o Naruto. Próximo temos o Naruto e o Sasuke versus o Momoshiki ou o Otsutsuki. Em certo momento durante o arco, o Naruto, Sasuke, Boruto e os outros Kages se vêem na dimensão dos Otsutsukis, e eles enfrentam o Momoshiki e o Kinshiki, quase os derrotando, mas para isso não acontecer, Momoshiki decidiu absorver o seu subordinado, tornando ele muito mais forte e se lutando de igual para igual com o Sasuke e o Naruto. A luta começa com os dois ninjas da folha, utilizando várias e várias técnicas combinadas para superar o Momoshiki, mas é em vão. Eles utilizam até mesmo seus jutsus mais fortes, mas ainda assim Momoshiki se mostra muito poderoso e não é derrotado. Na luta em certo momento, o Naruto se vê obrigado a usar o seu modo Kurama, e de forma fantástica, o Sasuke combina seu Susanoo perfeito ao modo Kurama do Naruto, fazendo assim uma invocação bastante poderosa e consegue enfrentar o Golem de Lava que Momoshiki havia criado e também derrotá-lo. A luta foi bastante acirrada e ao final o Naruto ajuda o Boruto a fazer um Mega Rasengan, para então finalmente matar o Momoshiki e acabar com o combate. Prosseguindo temos Naruto versus Neji no Naruto clássico. Durante o Exame Chunin, após o Naruto vencer o Kiba e o Neji enfrentar a Hinata e quase a matá-la em combate, o Naruto então o confronta e os dois criam uma certa rivalidade logo de cara. Mas tudo fica para se acertar, com os dois se enfrentarem na segunda etapa do torneio 1x1 do Exame Chunin. A batalha começa e podemos conhecer o passado de Neji, que assim como o Naruto, de forma diferente, sofreu em sua infância. A luta é entre o prodígio do clã Ryuga contra o Naruto Uzumaki. E a luta é bastante épica, com os dois trocando inúmeros golpes e Neji sempre se mostrando superior ao seu oponente. Inclusive interrompendo seu fluxo de chakra graças ao estilo de seu clã. Mas o Naruto, mais do que nunca, mostra sua força de vontade e se supera cada vez mais para enfrentar o Neji. Deixando todos os da arena surpresos, ainda mais como todos achavam que a luta tinha acabado. O Naruto surge do chão, dando um soco final em seu oponente e finalmente acabando com o combate, superando as expectativas de todos. Próximo temos Naruto vs Gaara e Naruto Clássico. E continuando no período do Exame Chunin, temos uma das batalhas mais épicas de Naruto Clássico, quando o Jinchuriki Takiube enfrentou o Jinchuriki do Ishibe. O Gaara, desde que apareceu pela primeira vez, já causou curiosidade de todos por parecer bastante poderoso. E durante o Exame Chunin, ele apenas comprovou isso, finalizando a prova na Floresta da Morte em tempo recorde. E também derrotando o Horkili, mesmo com esse quase perdendo a capacidade de lutar mesmo no fim. Mas após enfrentar o Sasuke, durante a segunda etapa dos combates individuais, o Gaara perde o controle, fazendo assim o Shukaka sumir o seu corpo. Mas é o Naruto que aparece para proteger a vila e um combate insano começa, com o Jinchuriki Takiube enfrentando uma biju mesmo sem saber. O Naruto mostrou o futuro do seu treino para o Exame Chunin, fez efeito e até mesmo realizou a invocação do Gamabuta. E ainda o fez se transformar na raposa de nove caudas. E após um grande combate, o Naruto vence a luta, dando uma cabeçada no Gaara, o fazendo despertar. Ao fim de tudo, o Naruto ainda segue rastejando para o próximo do Gaara, prometendo que faria de tudo para salvar Konoha. Mais um item de Naruto versus Kurama. Após o Naruto derrotar o seu lado negro, ele junto de Yamato e Bi entram em uma cachoeira e um templo onde o Naruto irá aprender a controlar a Kyube. E eles entram em uma sala protegida por algum selo para impedir o pior caso a Kyube se libertasse. E o Naruto encontra a biju em sua mente, que está surpresa de não sentir escuridão dentro do Naruto. O bi explica ao Naruto para ele romper o selo que prende a raposa e como retirar o chakra dela. E é então que uma batalha fantástica se inicia, onde ela está usando seu mal de senin para fazer de tudo para derrotar a biju. E quando o Naruto quase libertou a raposa, sua luta contra o Pain e seu pai Minato Namikaze lhe apareceu para impedir que isso acontecesse. Mas dessa vez, algo ainda mais surpreendente acontece e sua mãe Kushina Uzumaki lhe aparece para lhe ajudar a finalmente controlar a Kyube. E após bastante trabalho, ele finalmente consegue derrotar a biju com um Taiju Odamarzengan bastante poderoso. Seguindo temos o Naruto Motokurama versus Bijuiz. Ao encontrar pela primeira vez com o Tobe durante a Quarta Guerra Mundial Shinobi, ele também se depara com os novos caminhos de Pain, que é formado pelos antigos Jinchurix que agora foram revividos. O Naruto junto com o Bi começa a enfrentar os Jinchurix todos de uma vez só no combate bastante difícil, até finalmente perceberem aonde se encontrava os receptores de chakra que os faziam serem controlados pelo Tobe. Após certo momento do combate, ele e o Bi acreditavam que estavam selando os Jinchurix, mas acabam percebendo que foi em vão, pois o Hoshi e o Takata acabou se transformando totalmente em uma biju e uma nova batalha difícil começa. Em certo momento, o Tobe consegue tocar o Naruto que acaba sendo salvo pelo Kakashi e o Gai, impedindo assim que ele tivesse seu chakra roubado. Mas após o golpe do Yombe, o Naruto acaba voando para os seus dentes para isso a ser devorado. No entanto, o Naruto se salva quando novamente entra no modo Kurama para nascer os dentes do Yombe. E essa luta tem um fim quando o Naruto consegue se libertar e ganhar a confiança da Kurama e finalmente seu modo Kurama perfeito ao se unir com a raposa. Próximo temos o Naruto Sasuke versus o Kaguya ou o Tsutsuki. Após o Madara conseguir completar o seu plano da lua e lançar o Tsukuyomi infinito sobre a terra, ele planeja acabar com umas poucas ameaças, mas uma grande reviravolta acontece e os Editsunegra acabam o matando. Para então, posteriormente, sermos apresentados a Kaguya ou o Tsutsuki. E os ninjas tentam de várias e várias formas enfrentar a deusa coelho, mas são repelidos. Com a Kaguya se mostrando bastante poderosa, inclusive enviando os ninjas para outras dimensões em diversos momentos, quase os matando. E é necessário que durante o último 7, junta o Obito se uno para poder combater a Kaguya. Mas ainda assim é em vão, com o Obito inclusive morrendo no processo. E a Kaguya permanece em silêncio enquanto o Zetsu negro provoca o Naruto sobre a morte do Ochiha. Mas ela fica bastante chocada quando o Naruto acaba cortando seu braço juntamente com o Zetsu prendendo-o no chão. E depois de ser atingida por várias ravens shurikens alimentados pelas bestas com cauda de Naruto, o chakra do 10 caudas dentro dela reage violentamente ao chakra das outras bijus. E assim sai uma massa de chakra do seu corpo, de acordo com o Zetsu negro é impossível que ela possa controlar isso. A Kaguya ou Tsutsuki assume uma forma bastante bizarra de um coelho. Mas em certo momento o Naruto e o Sasuke fazem o contato físico com ela, ativando os 6 caminhos Shibaku Tensei. Sob os efeitos de Tofunjutsu, o corpo da Kaguya se transforma no 10 caudas e depois na estátua demoníaca antes dela ser engolida pela esfera. E no meio do processo o Naruto ainda lança o Zetsu negro na esfera, para que assim a Kaguya e o Tsutsuki não possam mais ser revivida e são finalmente selados em uma nova lua. Mais um em termos do Naruto versus o Haikagi-A. Durante a 4ª Guerra Mundial Shinobi, o Naruto e o Bi correm em direção ao campo de batalha, mas são interceptados pela Tsunade e o Haikagi-A, que declara que não vai deixar o Naruto e o Bi irem mais longe. Assim o Naruto tenta fugir e passar, mas o Haikagi o intercepta, mas a Tsunade se impressiona ao ver que o Naruto é capaz de acompanhar a velocidade do Haikagi, afirmando que ele é o Shinobi mais rápido do mundo depois que o 4º Hokage faleceu. O Haikagi com muita raiva repreende o Naruto dizendo que ele é bastante parecido com seu pai e um idiota de cabeça quente, e que se o 4º Hokage, o Koji-Layage chamado de salvador do mundo, tivesse conseguido lidar com a raposa de 9 caudas, eles nunca estariam naquela situação. E o Haikagi afirma que se o Naruto ainda se recusar a parar, ele não terá escolha se não matá-lo, a fim de evitar que o plano do Tobe possa ser realizado. O Haikagi então não hesita e se move para atacá-lo, no entanto é interrompido pelo Bi. Ao fim, o Haikagi parte para cima do Naruto com seu golpe mais rápido, mas o Naruto se esquiva do ataque para a grande espanta do Bi e da Tsunade, jurando para todos que ele não iria falhar. O Haikagi afirma que ele queria testar o Naruto em sua própria maneira, e que ele é apenas a 2ª pessoa no mundo que pode se esquivar do seu soco mais rápido, dizendo ao Naruto que o salvador do mundo está bem vivo dentro dele, permitindo que ele continuasse seu caminho para o campo de batalha. Para finalizar essa lista, temos Naruto e Kakashi vs Tobe. Durante a 4ª Guerra Mundial Shinobi, em certo momento, Naruto finalmente chega ao campo de batalha, onde enfrentaria o Tobe, o grande vilão, causador disso tudo a princípio. A batalha se inicia e o Naruto em seu modo Kurama conta com a ajuda de Kakashi para poder enfrentar o Tobe, mas tudo que os ninjas quando tentam é em vão, pois o Tobe usa sua habilidade para simplesmente não receber nenhum dos golpes dados pela dupla. Após algum tempo de muita luta, o segredo do Tobe é descoberto, e o Kakashi e o Naruto continuam agindo em conjunto para poder infinamente culpiar o Tobe, deixando muito surpreso. O Tobe começa a se incomodar com a determinação do Naruto, e até mesmo no zumba do Kakashi, que não consegue usar todo o potencial de seu Sharingan. Logo depois, ele é atacado por uma Bijudama, mas o Tobe nota que ele é lento demais, ficando completamente intangível para passar por ela. No entanto, uma vez que ele aparece na outra dimensão, ele fica chocado ao perceber que o Kakashi, na verdade, enviou um clone do Naruto para lá, para ficar esperando com ele, e assim o Tobe fica sem tempo de reagir ao ataque surpresa, e o clone finalmente acerta um Rasigan cheio em sua máscara, quebrando e revirando parte do seu rosto. Bom, galera, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, isso ajuda demais no feed e divulgação do canal. Os últimos vídeos vão estar aí na tela, confere todos, porque estão bem legais, beleza? Por último, eu ficaria bem feliz se cada um de vocês gostou do vídeo, pudesse compartilhar com seus amigos para juntos aumentarmos a nossa grande de players. No mais é isso, tamo junto, galera, muito obrigado por ficarem até o final, até uma próxima, valeu!